A Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina anuncia a realização de um novo concurso público. Os interessados poderão se inscrever de 22 de novembro de 2022 até o dia 21 de dezembro de 2022, pelo site da Fepese. Com taxas de R$ 100 a R$ 200, acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material completo para todos os cargos deste concurso. A Empresa de Pesquisa